Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Hoje um pouco mais cedo, dado que não tem mercado. Então facilita aqui para justamente fazer aqui o fechamento dessa semana. Basicamente aqui a ideia é comentar as notícias mais... Desculpa pelo caminhão, mas é comentar o que a gente viu de mais relevante durante a semana. Vários dessas questões já comentadas ali por short, real, que está sendo postado hoje. Teve uma cacetada que foi postada no canal. É sempre bom começar com um disclaimer aqui. Bom lembrar, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem ali os links para as notícias para quem quiser aprofundar um pouco mais. As notícias que eu acabo comentando aqui para quem quiser ir um pouco mais a fundo. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com o desemprego no Brasil caindo para 7,5%. Se não me engano, a terceira queda consecutiva, quando a gente pega ali o comparativo trimestral, o trimestre imóvel, está a menor taxa para novembro desde 2014, o que mostra justamente a força, alguma robustez no mercado de trabalho, que vem acompanhado do IBC-BR com alguma queda, que a gente tem visto nos últimos meses, e redução paulatina nos juros, a inflação arrefecendo. Então, movimentos aí dispares que mostram justamente não uma pujança econômica que não obriga ali a segurada de juros, nem a necessidade de aumento de juros, nem nada, e ao mesmo tempo não uma queda muito agressiva que indicaria qualquer tipo de recessão. Então, a gente tem aí basicamente um caminho indo em uma direção de arrefecimento econômico, de leve, o crescimento durante o ano surpreendeu positivamente. Além disso, a continuidade do arrefecimento da inflação, que deve justamente trazer a continuidade da redução paulatina dos juros, o que para a gente é bem positivo, é o que é chamado de pouso suave, soft landing. Os dados que vêm, vêm no indicativo disso, certo? Sem muito ao céu nem muito à terra. O governo mandando uma MP, tocando ali justamente no ponto que foi, se não me engano, ontem foi efetivamente promulgada a questão de, que chama-se de desoneração da folha de pagamento, mas na verdade a substituição da oneração da folha de pagamento pela oneração da receita bruta, de modo que eu troco um pelo outro, tirando o peso da contratação e colocando o peso no faturamento, o que faz mais sentido na minha visão, pelo menos. E aí o governo vem na sequência justamente e joga através de medida provisória, comprando uma briga violenta, não só com os 17 setores que são afetados por isso, mas também com o Congresso que não gostou nada, e já vem falando aí que isso não vai dar certo desse jeito, certo? O hard e a hiena. De qualquer forma isso daqui, na minha visão, contrata ali, no pior dos casos, uma derrota acachapante como foi anteriormente, com os vetos feitos à desoneração da folha, ou então, pelo menos, uma negociação que vai ser bem custosa para o governo. Então a gente vai ver aí, foi tentado, ao invés de fazer pedaço a pedaço ali da tentativa de aumentar a arrecadação, foi tentado esconder, não esconder, mas empurrar na base da marretada esse pedaço que não é assim para passar, certo? Dentro de outras medidas ali, como redução de tributação para o evento e por aí vai. Mas essa daí, de fato, criou ali uma rusga forte, tanto com o Congresso quanto com as entidades de representação, Fiesp e por aí vai. De modo que eu vejo aí, no mínimo, uma baita de uma negociação custosa para o governo contratada, certo? O Congresso não deve responder de forma positiva. Isso daqui já tem dado, comentado aí, mais do que isso, os grupos de interesses ali envolvidos no setor, eles também estão agressivamente indo para cima já. A gente teve nomeados quatro novos conselheiros do CAD, agora final já, está divulgado no Diário Oficial. Isso relevante para a gente por causa da Minerva, que acaba sendo a mais afetada nesse momento, porque aquilo ali está a gente da quórum suficiente para votações, que levam ali a liberar, por exemplo, a compra pela Minerva das 16 plantas da Marfrig, mais do que isso, centro de distribuição, certo? Então a gente deve ter ali a continuidade. Nem colocar aqui embaixo, mas a Marfrig atingindo mais de 50% de participação da BRF, parece estar indo em uma direção de consolidação das duas operações, o que deve também, eventualmente, ser avaliado pelo CAD, certa possibilidade de fusão completa mesmo entre Marfrig e BRF, que tem ali dois fatores que auxiliam bastante ela. Primeiro, a venda de parte das plantas, por exemplo, para a Minerva, que ajuda a criar um player competitivo com algum tamanho a mais, e a JBS, que é a existência de um player que já tem um tamanho gigantesco, que favoreceria ali justamente algum nível de parecer. Não daria para, por exemplo, dizer que a Marfrig está nisso virando um player gigantesco que não tem como competir. Tem, já teria a JBS, a Minerva com um delta de tamanho a mais, com a liquidação ali daquelas 16 plantas, mais ou sem distribuição, então acaba, parece aí um plano de consolidação da posição ali de Marfrig e BRF possivelmente virando uma operação só. A Xiaomi, que faz smartphone chinesa, está lançando carro elétrico, isso eu trago aqui de volta, porque é uma tendência que a gente já tinha visto há algum tempo, a gente teve um podcast aqui há algum tempo atrás falando justamente da Foxconn, que faz, basicamente conhecido ali por montar os iPhones, fazer ali a parte de produção de iPhone, que tinha falado já, já estava buscando fábrica e planta e por aí vai, para poder justamente começar a fabricação, pelo menos a montagem dos carros elétricos, mesmo que não fosse marca própria, mas para fazer para terceiros. De modo que o fato do veículo elétrico se assemelhar muito mais a um tablet, a um smartphone, do que propriamente a um veículo a combustão, quantidade absurdamente menor de peças, o foco ali grande na bateria versus o espaço ocupado e por aí vai, faz com que essas operações acabem sendo aí, possivelmente grandes, possíveis players do setor. E a gente vê isso agora, o primeiro movimento mais claro, que é a Xiaomi com o SU7. E aí é algo que a gente vem acompanhando há algum tempo e é interessante continuar com acompanhamento disso, eu gosto bastante. Dos ativos do portfólio, a gente tem a NeoGrid, antecipando a opção de compra da PrettyFi e da Horus, duas operações que elas tinham opção de compra para fechar ali 100% da compra, e agora aparentemente, um dinheiro ele paga à vista, e mais um dinheiro a ser pago dependendo de atingir metas, mas nada que chama muita atenção, mas é a continuidade justamente da consolidação dos M&As, das compras feitas anteriormente pela NeoGrid. Na sequência, a gente tem a MRV concluindo venda de empreendimento na Flórida, 55,2 milhões de dólares, o que em reais vai dar 250 milhões de reais, o que para a gente acaba sendo bem positivo, especialmente naquele momento que a gente comenta consistentemente nas análises, você tem ali uma tentativa da redução da queima de caixa, esse tipo de porrada eventualmente acaba auxiliando, ali a Rez ainda não entrega com consistência todo trimestre, mas eventualmente a gente tem uma venda dessa, que justamente auxilia na redução da queima de caixa, quando eu penso médio e longo prazo, quando eu penso ali o ano composto, isso daqui é mais um ponto positivo, essa quantidade de dinheiro aí deve reduzir violentamente o caixa queimado durante o ano, que vinha numa redução, como falado na análise que está no canal. A multi, antiga multilaser com redução, rebaixamento de rating pela FIT, algo ali que é meio que natural, dado a piora operacional no quarto trimestre de 2022, e que veio aí passando por algum momento ali de turbulência durante esse período, acho um pouco estranho a escolha de fazer essa redução agora, dado que a operação no trimestre passado, na divulgação do trimestre passado, terceiro trimestre de 2023, que já está analisado no canal, tinha acabado de ficar caixa líquido. Então assim, eu entendo a piora na operação e tal, mas a gente vê ali claramente que grande parte é muito focada no estoque de 200 milhões de reais que a gente tem em smartphone, que é o ponto mais problemático ali, ou aperta um pouco na economia brasileira, no consumo aqui no Brasil, mas aquilo ali eu não acho que, se você olhar para a operação como um todo, especialmente agora a caixa líquida, tendo capital para bancar tudo que ela tem de dívida, eu não vejo muito sentido ali de ter de fato esse receio, porque o rating que se fala aqui é rating para crédito, capacidade da operação de pagar as dívidas financeiras. Não vejo muito sentido, mas não vejo como problemático, mas é algo aí para se observar, aconteceu só para comentar aqui. E agora, de ontem para hoje, a gente teve a venda de uma parte ali da TAG, a transportadora associada de gás, que era da Engie Brasil, Engie Argentina, desculpa, Engie Brasil, Engie França e, Engie Argentina, não sei de onde eu te dei, Engie Brasil, Engie França e a CNPq, se não me engano, CDPq, que é um fundo do Canadá. E aí a gente tem ali 32,5% de participação, 15% desse vendido, a Engie continua com 17,5% de participação. Isso daí, num movimento para poder justamente transladar ali o portfólio, mais na direção de foco maior, tanto em transmissão e energias renováveis. Energias renováveis, a gente viu o último movimento sendo feito agora, 3,1 bilhão foi a venda aqui de reais, 3,11 e por 3,2 a gente comprou algum tempo atrás ali, aqueles 5, se não me engano, 5 plantas eólicas, 5 campos eólicos. Então a gente vê aí claramente uma mudança ali, um shift, uma mudança no direcionamento do portfólio, mais em direção a efetivamente geração de energia sustentável e menos ali em participação do setor de energia como um todo, porque aqui é, por exemplo, transporte de gás natural, e por aí vai menos, menos positivo na questão de ESG, e mais focando ali justamente, imagino eu, que possivelmente quando a gente olha, o foco maior em geração de energia sustentável de forma mais agressiva, pode ter algum vínculo ali, com possivelmente planta de hidrogênio, por aí vai, por quê? Porque isso daqui não ajuda muito, isso daqui, com gás natural você faz um hidrogênio que não é o hidrogênio verde, é o hidrogênio azul, eu não lembro qual é a cor que eles associam a isso, mas com, de fato, energia renovável sendo criada para o propósito de uma planta de hidrogênio, a gente começa a ter justamente a posição, a possibilidade de produção de hidrogênio verde, que é algo que está bem em voga, eu comento no Seleções, se não me engano, no canal, Pergunta do Filipão, eu comento no Seleções do canal, justamente qual é a minha visão ali com relação ao andamento do hidrogênio médio e longo prazo. Dá para fechar aqui, a gente fecha com um podcast apenas, para quem tiver com tempo aí para se divertir, final do ano agora, é um podcast de quatro episódios, em português, falando sobre a história ali, a história, desenvolvimento do jogo do bicho. é super interessante, eu matei numa raquetada só, são quatro horas de podcast aí, o nome é Vale o Escrito e é da Globo, tem na Globo Play também, com vídeo, se não me engano e tal, acho que eu gosto de coisa, acho super interessante, quatro episódios, dá umas quatro horas aí de podcast direto para quem quiser se divertir no final de semana, tá? E galera, fechamos aí o ano, acho, a gente vai ter análise aí no final de semana, mas de qualquer forma, o falando aí de mercado, então eu falei para vocês que ia fazer o final do ano que 300 vezes já teve na abertura de mercado ontem, fechamos aí o ano de 2023, agradeço a todo mundo que estava aqui comigo, que acompanhou o negócio todo, me divirto, horrores com isso daqui, acho que é um trabalho que é necessário fazer e gosto de fazer, eu faço de qualquer forma todo o trabalho de absorver informação e estudar a empresa, vai para o investimento meu pessoal, então isso daqui é basicamente só dar um pouco mais de trabalho, com certeza, mas só para poder propagar aquilo ali, justamente aumentar, ampliar aí a questão de conhecimento de finanças, investimento e por aí vai para todo mundo que participa do canal, tem gente entrando nova sempre, é sempre positivo, se puder chamar mais gente, se quiser chamar mais gente, porque a ideia aqui é atingir o máximo de pessoas possível e justamente fazendo tudo de graça, tá? Por hoje ficamos por aqui, é um feliz 2023, uma boa entrada aí de 2024 para todo mundo, a gente vai se ver de qualquer forma aí no final de semana com análise, mas deixo aqui um beijo enorme, muito carinho, muito amor para todo mundo do canal, tá? Especialmente a galera que é hater, um beijo enorme para a galera que é hater e precisando de mim, como sempre, independente de Réveillon ou não Réveillon, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas trago o ano de 2024, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos no final de semana, mas de falando assim, mais solto, sem ser análise de canal, nos vemos agora, só em 2024, com a segunda-feira, a gente tem live das 8 às 10 da noite, dia 1, tá? Espero a presença maciça de todo mundo, é quase tarefa, quase deveria de casa, valeu galera, beijão!